A Academia Movimento, há mais de 30 anos, vem levando saúde, qualidade de vida e cultura à comunidade, através da arte da dança e do exercício físico. Tem como responsável técnica a professora doutora em ciência da cultura física, Lorena Cossetim. A Academia Movimento oferece aulas de baby class, balé clássico, balé, fitness, jazz, dança de salão, zumba, mix durado, kangu, pilates, de solo e aparelhos, Karate, emagredim e funcional, realiza também trabalhos coreográficos para aniversários, casamentos e festas. A Academia Movimento realiza ainda projetos culturais pelas leis de incentivo. A Academia Movimento, há mais de 30 anos, levando saúde, qualidade de vida e cultura à comunidade.